Ah, 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 ah Um manda aqui, um manda ali em cima e um outro manda ali, show de bola Que arma ruim, mano O tanto de hitmark que eu dei no cara Meu Deus Olha essa arma que podre, velho Cara, eu acho que eu vou tacar até uma véu aqui no lugar dela Olha que arma é essa aqui Ah, beleza, óbvio que bugou arma boa, bugou óbvio que arma bugou Ó, beleza, o cara aqui Oh, my God, thanks, bro Thanks, bro, too Bom, já vai ser a primeira vítima da minha pitola Ou eu já vou ficar bravo com a pitola Não foi difícil Ah, 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 ah Tá dando ghost aí? Pô, pior que não, tomei meu assustão, velho Tá dando ghost, né, safado? Pô, gostaria Então, não, mano, eu tô Tô dando ghost ainda Eu tô berrando na minha live aqui, mano Porque eu não sabia que era tu, velho Toma esse BS aí, ô, bot Você vai expectar? Não, não tomou Ah, tem golagem, então, beleza Roubei seu sniper, tá? Obrigado pelo sniper Era o horto, era o horto, Roberto Não, manito Você tava atirando em quem, mano, porque Tô atirando em paraquedas, velho, deixa eu fazer minhas coisas em paz Era tu que tava no carro branco? Era tu que tava no carro Uso o carro, não Ah, você que tá tomando tiro? Não, tem alguém andando comigo aqui É tu que tá andando comigo aqui? Não sei Não, é o José DM José DM, pega Pelo que eu não sei onde é que você tá É, tô no lugar que você me matou Porque eu tô no bunker E eu tô todo cagado Ah, não, tem um cara do seu lado É, o cara do bunker Meu Deus, o cara tá com 18 selfies Passa um aí Cadê meu sniper? Eu falei que eu peguei, pô Tá lá, é? Não, cara Não tô aí, não, velho Tô em outro lugar, mano Ah, então, por que que você quer? Ué, eu me snipe do loadout, velho Tô me armando pra ir aí Olha o cara de carro Olha o cara de carro Vai tomar um balaço Vamos ver se a sniper do Arthur é boa mesmo Sniper do pai é brava, né, velho? Atira no carro lá, atira no carro lá Que carro, cara? Tô vendo carro não, mano Desativei, desativei Não pegou Como não pegou? Ah Eu quero marcar eternamente Não, não vai fazer isso comigo não Pera aí Ah, o cara me stunou e eu morri É isso Cara, foi ou nada aqui agora Então, fica assistindo que o pai vai ganhar isso aqui, mano Ah, eu quero ver então, velho É, mano Eu Jogo totalmente prejudicado dos snipers Que bolado agora Por quê? Morrendo pra esse cara Ah, o cara, tipo, taca a granada A granada não pegou Que é do lado dele O cara taca a stun A stun nem faz barulho nem nada Só explodiu mesmo E é isso aí, ó Eu morri Calma, cara Calma, cara Não mata o Savick Tem 30 segundos Não mata, não mata Sim Ele tá com 5, mano Ih, ele tá com 6 Tá com 5 também Ele tomou tiro de sniper? Ele morreu? Ele morreu Ah, eu matei ele É ele Era o Bill, Bill, Bill Bolson? É, ele mesmo Ah, falando pai Estão esperando o Savick Galera, o Savick Ganha a partida Vocês tem 2 minutos pra apostar Valendo O Savick ganha a partida Quero ver quem vai apostar a favor Quero ver quem vai apostar contra, hein Cara, tem que usar Tem que usar o binóculo do pai, né Não, mano A Sniper é sua, pô E o binóculo? Pô, o binóculo não tá tendo Ganha nada? Ganha tudo? Será que ele ganha? Excelente tiro, viu, Savick? Parabéns Pô, acertei o cara, tá Olha só, tirozinho no pé Na parede Tacou o ataque aéreo Pô, onde tá? Onde tá o cara? Na esquerda, cara Isso Isso Oxe Taca aí Tem dois caras aí, velho Essa Sniper é boa Mas acertar os tiros normalmente ajuda mais Quero ver o tiro de Sniper Cadê? Ela bugou Ele é bonitinho Ele faz muita bagunça Ele tem um cu gostoso Ele gosta de se parar Tiriri Tcharará Peraí, calma lá Minutinho Dá um minutinho Dá um minutinho Vou me recompor aqui Rapidão Flávio Muito obrigado Muito obrigado pelo seu Muito medo De suporte Passa a placa, né? Valeu demais, velho Não perde placa Não perde placa Não perde placa na queda Tamo junto, Flávio Muito obrigado pelo suporte Mas eu perdi Foi isso Valeu demais, mano Muito obrigado pela força, velho Para, Savioli Tudo bom? Tá testando essa bomba aí? Essa bomba do Savioli? Merda, sim Ele ficou enchendo o saco Para usar essa merda Eu estou testando Não funcionou nenhuma vez ainda Tá ligado? Agora eu literalmente Ia funcionar Eu atirei no cara Aí eu joguei três bombas A primeira tirou o azul dele Aí as outras duas Que eu joguei exatamente No mesmo lugar Simplesmente não explodiram Como assim? Ela sumiu a bomba Não, não perdeu não Calma lá Eu estou vivo Cara, onze pessoas Apostaram contra Nove pessoas Apostaram a favor Diogo Muito obrigado pelo follow Falo verdade Também muito obrigado pelo follow E fechou o Gulag Agora o pai se fudeu Confio mais no Savi Dis que no Horta É que o problema É que eu estou com essa Matou o Horta? Matei Nossa, você é muito ruimzinho Horta, quer dizer Ele deu ghost Não deu Ele deu ghost Você deu ghost? Lógico que não Vem direto em mim Que fui direto em você Subiu o morro Vem direto Eu estava caçando um maluco Aí do nada Brotou o Horta Caçando um maluco Eu achei que você aqui era um cara Você estava caçando o PH? Não sei Eu estava caçando o cara Que saiu do carro branco Bom, vamos ver se o revolver funciona Nossa, realmente é muito bom É meta Eu não gostei dele não Tá ligado? Realmente Por que esse bot Está de buckshot? Não sei Então, eu inclusive Não gostei dessa merda Eu queria largar ele Eu queria matar a arma Mas não vai estar tendo como Pelo jeito Já vi ghost Mais honestos que o Savitz Tipo aquele cara Tipo aquele cara Que eu virei e falei assim Pô, mano É... Você me matou e estava no meu chat? Não, não Estava atelando antes já Honesto? Honesto Não, é que tipo assim Eu estava... Mas é igual ontem Ontem amassei o Savitz Ah, pronto Matou duas vezes de costas Uma de costas E a outra não tinha te visto Foi atirar no seu teammate E você estava atrás dele Irmão Aceita que você foi amassar duas vezes Aham Eu ainda te mandei o esquilíbrio Para você ver Ô, Savitz Foca aí Que nós apostamos na sua... Na sua... E ainda no fim E ainda no fim da partida Eu fiquei mandando mensagem Savitz Está vivo Ainda você nem respondeu Ó, Vignore Tem bastante gente apostando Véi, quem que apostou A favor do Savitz Eu acho que fez uma escolha Concordo 100% Mas eu não queria falar nada Caralho A gente vai pra ver Spotify Ele está no low Não sabe o que ele está fazendo Ele ficou mudando de arma Sem parar Aí vai encontrar o cara Vai estar trabalhando de arma Já vai perder tempo Tomou tiro No qual eu estou fazendo rotação Pelo gato Talvez aparelhe Você pôs bagulho da música? A ver não, né? Ah? Que música? Você está colocando os bagulho da música aí? Não Ainda não Eu nem tenho Spotify, cara Eu tenho que assinar primeiro Oh, oh A lenda Pô, era pra matar com um buckshot, hein? Ah, tá Essa pistola veio aqui Não, pera lá É ele contra sete É ele contra sete Ele mesmo apostou nele Deixa eu ver Você... Não, pior que não Não deu tempo de abrir a lenda Não, não apostou não Ainda bem Se ele apostasse no meu Eu cancelava a aposta Vai, esse tiro aí Vai ter quebrado o colete Ele contra cinco, hein, galera Ah, tem a aposta da Monsavits? Nossa, piora Mas ele deu uma penadinha Voltou e matou Uhum, o cara estava na moita Não tem a Masciste Que moita que ele estava aí, ô Não, eu estava Eu estava na moita aqui, ó Pior que é, mano Pior que é, pior que é Você não estava assim não, cara A gente mete louco, não A gente está vendo sua tela, ô Lógico Pior que eu estava sem a Masciste mesmo Não sei porquê, mas eu estava Eu estava sem a Masciste, matou Eu tenho que rever essa necessidade aí Da ajuda, hein Não, mas é pior que é verdade Eu estava sem a Masciste, pô Não estou nem brincando Temos que rever essa necessidade De Masciste, hein, então, hein Pode ser por causa do Red Glitch do cara Mas, pô Que o cara estava na moita E você não estava em moita nenhuma, tá ligado? É você contra dois Quem confia digita eu não Ô, Vitão Quando você vai fazer isso, às vezes O Bug e o Smoke some? Não Nossa, isso acontece comigo Às vezes o Bug e o Smoke some Fico muito triste Ah, beleza Cara O que eu estou fazendo? Vai se matar Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Não, vai dar certo Eu confio no Savitz Muitos anos de experiência Mano, como eu queria que ele não dasse para subir Ah, eu queria, eu quero que ele ganhe Mas ele está numa posição bosta, ele está Ele está numa posição horrorosa Ele não continua para a direita, tá ligado? Que você vai rotacionar ali, é safe Olha, os caras já se stunaram Ali já viu? Te stunaram Rotação pela smoke Bonito de se ver Outro smoke Está com a minha tela aberta No meu rosto Eu estou expectando ele Falou bonito de se ver Ah, é o cara que tinha te matado Agora É o cara que tinha te matado É o Bill Bilsson Bill Bilsson É bacana saber que o cara tem smoke infinita Olha a sua esquerda Joga muito, Savitz Deu stun que ainda Olha Olha Como joga o menino Como joga o menino Ai, eu só queria dizer Vai tomar no seu